A CIDADE NO BRASIL Saber como vai ser uns dias mais pra frente Tipo quando a gente for assim, bem velhinho? É, não tão velhinho Só uns dias mais pra frente Minha mãe, amor Mas deve estar aí na frente Tem que ir, beijo Tchau 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 O que a gente tá ouvindo? É aquele cara Qual que é o nome dele? É, amor Acho que só você escuta isso, viu? Eu vou trocar, tá? Não gosto Você conhece aquele menino? Qual? Com um livro azul Acho que ele é novo no colégio Olá, tudo bem? Oi, tudo Só entrega? Sim, só Aliás, eu... Eu podia levar isso ali? Esse? Claro Só um instante Prontinho Prontinho Muito obrigado Tchau 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 Bom, não é? Hum, tchau Hum, é uma delícia Queria que você goste O que você tá lendo? Hum, é bom? É, até agora eu tô gostando Hum, é é bom? Ufa O que você tá lendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Uhum. Por que que você queria ver o futuro? Eu não quero mais ver o futuro. Acho que realmente ia perder a graça. Pode ser. A gente podia se preparar pra algumas coisas. É. Tipo vestibular. Fim do mundo. Essas coisas, né? É. Tipo isso. Mas você não acha que ia se desesperar antes? Fica calmo. Pai. Apenas que eu tinha feito. Marigua. Apenas que eu tinha que dar de água. Temos unhos. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.